Vou pegar aqui, olha. É, tá vendo? É, ele acabou que a gente tava conversando ali e ele passou. É, eles provavelmente, ou foi outra equipe, né? Realmente, tudo na rua. É isso, é que nós estamos, agora é cedo, hoje é sábado, mas de segunda, por exemplo, eles fazem isso.